Salve rapazes, mais um vídeo do Gusta Estamos indo para o Estádio do Pacaembu, bora que bora Daquele jeitão Tranquilo e consciente O cara da Record aí, ridículo Além de formar os caras do terminal de cargas, ainda faz umas cagadas dessa no trânsito A emissora conseguiu ser pior que a Globo Em questão de dramaturgia, tá ligado Bota um drama que misericórdia Vamos, Ophelia Obra, obra, obra Meu Deus do céu, viu, mano Isso aí, velho Olha o cara fazendo a quarta faixa aqui YBR Então, rapaziada Não nessa semana, na próxima aí Já é minhas férias Vou fazer esse pá Vou mexer um pouquinho no motor da Yes, mas não em modificação Eu vou verificar com o pessoal da Ritifica Na verdade eu vou ver com o Léo O Léo da Motopeças lá Vou ver com ele se a gente consegue desmontar a parte do cabeçote E ver como que tá os estados dos anéis Dela Anéis do pistão Manja? Dá uma bizoiadinha pra ver Se tá zoado Se tiver zoado a gente vai trocar os anéis Deixar tudo bonitinho E Fazer aquela limpezinha, né Na cabeça do pistão Pra deixar zeradão Certo? É uma coisa que Eu tava querendo fazer também Junto com esse processo É Já fazer a embreagem dela Porque a embreagem dela tá gastona Então você quer aparecer no vídeo Ah, ele quer aparecer no vídeo Ela quer aparecer no vídeo tomando vácuo Ah, pangaré Parabéns, apareceu no vídeo Ah, meu Deus E é isso, rapaziada Mexer no motorzinho, né, mano Pagar umas dívidas E aí dá uma verificada Pra ver como é que tá, né, mano Porque a bichinha aqui, velho Já tem uns 95 mil rodados já Eu peguei ela com 85 Rodo todo dia, né Hoje eu troquei o óleo dela Aí a bichinha já tá zerada Sangue novo, né, mano Já tinha passado nos mil Tinha Dava Tava dando Uns Mil e trezentos Ah, mil e trezentos Aí é complicators Aí você zoa o motor, mano Ainda mais uma moto que eu sempre troco De mil e mil, mano Eu troco até menos Olha o CB500 aqui, rapaziada Ou é o ZX3 Não, gente É o ZX3 Ah, o Bruno aí Vamos acompanhar ele, rapaziada Trombando Trombando o Brunão Bora, Brunão Dá um passo sobre a onça O ZX3 Trombando o Brunão Aí, doido Minha vontade é ter umas 600 Nem que seja essa R6N, mano Que é uma nave Acho muito louca E aí, filho Como é que tá? De boa e você? De boa Apareceu no vídeo Terona Cê é louco RDzinha É véia É véia Da hora, mano Roda da frente da CG Dois tempos é uma tesão, mano Olha o cara do Uninho Daí eu conheço Não, olha o cara do Uninho Não, olha o cara do Uninho Não, olha o cara do Uninho Só aí, senhores Chegamos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo